O que é o Valorant? Ela é parte do próprio jogo, ela é parte de vídeos, vídeos de engajamento do jogo e não do próprio jogo, então provavelmente tenha sido feito por outra empresa, por outro caminho, etc, etc. Eu já entendi aqui que o pessoal da Riot Games é uma empresa gigantesca e o pessoal deve ter mil caminhos para fazer a mesma coisa, esse aqui é um deles. Bom, vamos fazer o seguinte, eu já fiz uma base, vocês vão falar, ah, você não vai mostrar? Não, não pretendo mostrar a modelagem. Primeiro porque a modelagem é um processo muito particular, você pode fazer um time-lapse disso aqui, você leva muito tempo fazendo. E depois porque o modelo não é meu, eu estou apenas reproduzindo um modelo que eu não tenho disponível na internet. Bom, o que eu fiz aqui? Algumas coisas para vocês entenderem. A primeira coisa é, esse tipo de modelo é muito bem-vindo você fazer o seguinte. Vejam só, eu estou, ao mesmo tempo que eu estou fazendo o modelo em si, eu estou fazendo também, vejam só, vou tirar a nave aqui para vocês verem. Eu já estou fazendo um, três, aqui, já estou fazendo os decals, ok? Para que a gente tenha as duas coisas, ou seja, aqui sobre a asa também temos um decal, ok? O que mais? Vou fazer a parte decal de traseira aqui, da parte das turbinas, enfim, ok? E o nosso amiguinho vai ficar com as faixinhas vermelhinhas, tal, não sei o que, da qual ele faz. Vamos olhar aqui, bate-lata, stuff tol, reference, vamos ver. Aqui está o nosso amiguinho, nosso amiguinho demora para vir, e quando ele vem, aqui, aqui ele tem uma personificação aqui, uma customização, né? Claro, por que que eu não deixo, por que que ele não me deixa mostrar as outras imagens? Aqui, 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 ok? Bom, então é isso, a gente, isso aqui eu também vou usar para fazer a customização aqui, ok? E eu até achei esses adesivos aqui, por incrível que pareça, ok? Bom, então a primeira coisa é fazer esse tipo de modelo, é ideal a gente fazer esse tipo de approach, ok? Então, o Valorant Neve está aqui, minha Collection Decol, eu vou apagar por enquanto, esta, a outra também, ok? E eu vou falar sobre um problema específico que ocorre aqui, vejam? Vocês vão dizer, cara, onde você colocou essas... Isso aqui, eu já mostrei como faz esse material, o vídeo disso aqui bombou, cara, deve ter uma tonelada de visualização, não sei quantos, não me importa muito saber. Outra coisa é a seguinte, vocês estão vendo que tem 302, eu contei isso aqui lá no After Effects, ok? Eu estou evitando abrir para o programa de memória, já mostrei para vocês, a memória hoje está a milhão, né? Está funcionando tudo direitinho. Já mostrei para vocês que... Eu fiz um copião aqui, pelo menos para saber os tempos, então eu tenho os tempos de... Deixa eu ver aqui, puf... Muito esquisito, né? Deixa eu ver se o outro também faz a mesma coisa, puf, é... Também fazem a mesma coisa, eles aparecem, puf... Bom, então é o seguinte, isso aqui veio da nave da Tracy, não é nenhuma novidade, A única coisa que é novidade é que é o seguinte, Collection Neve, vamos colocar aqui, isso aqui, é um... Isso aqui é um nave, aqui, nave, 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 isso aqui é um nave, é nave mesmo? Não sei, Land Gear, aqui pronto. Isso aqui acontece o seguinte, ele já vem animado, eu simplesmente fui... Vejam, eu dei, selecionei esses objetos aqui, vejam que luxo. Você pode vir aqui, dar um Shift D, ok? E se você quiser, não vou fazer, mas é o que eu fiz. Eu dei um Scale, menos um, e ele inverteu, ok? Isso aqui eu acho genial do Blender, genial, ninguém vai... Não tem para ninguém, cara. Mas o problema que eu enfrento aqui é o seguinte, vamos tirar o material, vamos ver em sólido aqui. O problema que eu estou enfrentando é o seguinte, vejam... Eu preciso abrir essa porta. E essa porta seria uma coisa simples de fazer, vejam... Eu vou dar um... Vou dar uma barra de espaço aqui. Essa porta seria uma coisa simples de fazer, vocês já estão vendo que eu estou com o cursor em algum lugar, né? O que eu pensei a princípio, vejam só... Vou repetir o que eu fiz aqui, Object Edit Mode. Eu pensava, sinceramente... Ah, inferno! Eu pensava, sinceramente... Vamos colocar esse cursor em outro lugar aqui. Que se eu viesse aqui, vejam, e desse um Shift F, Cursor to Select, O cursor, ele automaticamente adquiriria a posição que eu precisaria para fazer o seguinte, vejam só... Object Mode, eu clico aqui nesse objeto e vou no Object Set Origin, Origin to 3D Cursor. Ah, lindo! Seria lindo se assim fosse. No entanto, acontece uma merda aqui. Vejam só... Rotate... Y, Y... Vejam só... X, X... V, Z... Y, Y... O que está acontecendo aqui? Esta bosta desse cursor, ele... Apesar dele ir para o lugar, ele não respeita os eixos, cara. Ah, vai à merda, né? Para que fazer uma merda dessa se a coisa não funciona, cara? Bom, então o jeito foi Shift A, eu apelar para um Empty e acertar esse Empty na mão, na porrada mesmo, ok? Então, esse Empty, ele me mostra a posição certa, ok? Rotate no Empty aqui, 3, Rotate no Empty aqui, ok? Acho que esse é o jeito, é o único jeito que me ocorre de fazer com que esse objeto... Agora eu vou vir aqui, vou clicar aqui, Ctrl P, Object, Object que transforma, tanto faz. Mas agora, se eu venho aqui e dou um Rotate Y, Y, veja o que acontece. Agora abre direito, cara. Porra, porra, para que serve essa merda desse cursor, se ele não serve para orientar as coisas, cara? É um cursor que não orienta a bosta de nada. Bom, o que eu fiz aqui? Está tudo de qualquer jeito, né? Este Empty... Deixa eu ver... Esse Empty, eu nem sei como eu chamei. EmptyDoor, está vendo? Vamos colocar ele aqui, aqui dentro do grupo da nave. Vamos colocar. E ele vai se chamar Empty... Empty.2, EmptyDoor.2, ok? Agora, o que ele tem aqui dentro? O EmptyDoor tem a nave 2. Então, a nave... Não é a nave inteira, né? A nave Door.2. E é isso aqui. Bom, o que eu faço aqui? Eu estou em 8.52. Vamos chamar esses dois objetos aqui, este. Vamos chamar esses dois objetos aqui, este. E clicar neles. Puff e puff. Aqui estão, ok? O que acontece aqui? Só para vocês entenderem... Eu preciso animar isso aqui. Então, vamos fazer a animação rapidinho, ok? O que eu preciso fazer aqui? Eu já sei do seguinte. Por volta do frame 60, onde está abaixando... Vamos colocar aqui, mais ou menos, no frame 50. Eu vou colocar um keyframe aqui, um keyframe aqui. Insert keyframe. Eu vou colocar apenas no rotation, né? Rotation, rotation. Aqui, pronto. Ok? E eu vou fazer o seguinte. Eu vou chegar aqui no frame 65, 65. Eu não sei. Eu estou chutando, gente. Rotation, Y, Y. Aqui. Eu vou virar quanto? Vou virar 160. É a mesma coisa aqui. Rotation, Y, Y, menos 160, né? Ou 160. Bom, aqui eu não coloquei. Insert keyframe no rotation. Aqui a mesma coisa. Insert keyframe no rotation. Então, vamos ver se... Ah, cara. Vejam que maravilha. Ele não faz porra de nada, cara. É isso aqui. Eu preciso enfiar um. Não é tão simples assim como eu imaginava. Bom, cara, isso aqui é parte do show, meu amigo. Ok? Isso aqui é assim mesmo. É assim que nós fazemos as coisas. As coisas não dão certo. Bom, eu queria sinceramente entender por que ele faz isso. Por que eu vou ter que dar um zioiler, não sei das quantas, etc, etc, etc. Bom, vocês ficam sabendo, eu estou em 10,56, não vou passar disso. Isto é assim mesmo. Nós fazemos erradas coisas. Por enquanto, é isso aqui.